Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise, dessa vez para falar da MyProtein, que ela tem a opção de creatina monohidratada, a única creatina que eles vendem no site. E diz aqui logo de início, muito legal a questão do marketing, né? Terceira melhor creatina do mundo, segundo a Labdor. Então já é um indicador de que é uma creatina legal, né? Apesar de eu não conhecer a Labdor, é uma questão aí de autoridade que eles já demonstram. O sacão, ó, vem 2,2 libras, deve dar aí 1 quilo, por 295 reais. É monohidratada, não é selo Creapur, é 1 quilo mesmo, não é selo Creapur, tá? Mas isso não é tão relevante, porque creatina monohidratada faz o trabalho super bem feito, é o padrão, o estándar do mercado, então, enfim, não é porque não tem o selo Creapur que significa que a creatina é inferior, tá? Não é isso. Se a creatina for bem feita, for no laboratório que segue as diretrizes, etc, etc, ela vai dar conta do recado e vai te fazer bem, tão igual quanto outras creatinas. E aqui só um pouco dos benefícios, tá? Vamos ver os ingredientes. Então, ingredientes não tem sabor, né? 100% creatina monohidratada. Ah, eles têm também com sabor, mas não tem a venda no site, ó. Estão apenas com as opções sem sabor. É 100% creatina monohidratada. O outro eles colocam saborzinhos, mas não colocam maltodextrina, eles não colocam nenhum tipo de açúcar, eles colocam sucralose adoçante. Tá bom? O adoçante não tem calorias, então tá tranquilo. 5 gramas de creatina em 5 gramas de creatina, então vai durar bastante tempo, né? Vai durar aí 200 dias, ou seja, mais da metade de um ano. Os comentários aqui embaixo que a gente pode ver é o pessoal elogiando, né? Falando que dissolve bem, etc. Então, enfim, se você tiver oportunidade e quiser testar a marca, pode testar. Olha o que tudo indica pelo site, pela tabela. É uma creatina muito bacana. Se você já testou também, deixa o comentário aí pro pessoal conhecer melhor. E assim a gente ir trocando mais figurinhas, beleza? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.